Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir, egoísmo pra mim não dá mais Não, você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre o culpado Pagado pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não aprendo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido, pois a calma é fraca Quando o lance é pé, meu coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Fico dividido, pois a calma é fraca Quando o lance é pé, meu coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, paga pra ver Você eu vou dar Show! Eu sou sempre o culpado Pagado pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada O telefone toca Se não há tempo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido, pois a calma é fraca Quando o lance é pé, meu coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, paga pra ver Você eu vou dar Chega a madrugada O telefone toca Se não há tempo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a calma é fraca Quando o lance é pé, meu coração que para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, paga pra ver Você eu vou dar Tchau